Rapaziada, tá vindo um cara e eu acho que vai ser o primeiro que a gente vai testar se é um agosto aqui ou não, tá ligado? Cara, cara, deixou cair, velho. Não é meu esse dinheiro não, hein? É sim, cara, acabou de cair aqui. Certeza que acabou de cair? Sim, caiu. Acabou de cair aqui, ó. Nossa, mas eu nem vi. Sério, é o mesmo? Absoluto, acabou de cair aqui, acabei de ver você caindo. Beleza, então. Deus te abençoe, hein? Caramba, hein, mano. Achou aqui mesmo, hein? Ó, não é todo dia que não encontra pessoa honesta se não, hein? Realmente. Ó, vou te dar uma recompensa aqui, porque esse aqui era um teste. Não, ó, que isso? Isso aqui era um teste, ó. Tô aqui, ó, cinquentão. Nossa, mano, mas não precisa. Não, pode pegar. Você ia devolver cinco mil se tivesse achado? Não, mas não precisa. Recompensa pra você. Pode ficar. Tá bom. Pode ficar. Obrigado mesmo, Deus abençoe. É nóis, filho. Tamo junto. Tamo junto, ó. Pegadinha ali também, ó. Ah, é? Que legal. Manda um abraço lá. Fechei eu e aí. Aí, rapaziada, vocês tá vendo? A gente que tem gente honesta, mano. Tá bom, velho. Valeu, hein? Obrigado, velho. É nóis, é nóis. Obrigadão, falou. Vocês tão vendo, rapaziada? O jeito que tem gente honesta, mano. O cara ali, ó, gente boa. Viu que caiu o dinheiro e mesmo assim ele resolveu ajudar, tá ligado? Não é todo dia que a gente encontra pessoa assim. Então, ó, já vou pedir a ajuda de vocês também pra deixar o like nesse vídeo que fortalece demais pra gente continuar trazendo aí teste de honestidade com a moto, com o carro, com tudo. Então, deixa o likeão e se inscreve aqui no canal também. Vamos esperar aqui, vamos ver se vai passar mais alguém. Hoje eu tô num lugar bem mais movimentado que o normal e vira e mexe vai passar alguém aqui. Então, vamos esperar e vamos fazer esse teste. Rapaziada, olha ali, ó. Tô vendo um cara. Fingi aqui como que, né? Não tinha nada acontecendo. Ô, 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 ô. Cê, cê, vem aqui, vem aqui. Oi, mano. Viu? É, eu tava aqui vendo um negócio aqui no meu pneu da moto, que tá meio bucho, sabe? E tinha um dinheiro no bolso, cara, que eu não tô achando. Vixe, mano. Você não viu cair nenhum dinheiro por aqui? Vi nada não, par. Certeza que você não viu nada? Certeza, mano. Onde você derrubou o bagulho? Cara, eu não sei. Tava no meu bolso, eu tava por aqui, assim, eu não vi nada acontecer aqui, sabe? É louco, mano. Nem vi, véi. Só tava passando aqui, tava indo pra casa, mano. Sério? Cê mora aqui perto? Mano, moro por aqui, mano. Mora aqui perto. Viu? Mas tava no meu bolso o dinheiro aqui, véi. Cê não viu cair? Vixe, mano. Nem sei, na moral. Certeza mesmo? Porque eu tô desconfiado que eu acho que eu vi você pegando esse dinheiro, hein? Tô louco. Qual foi, mano? Ué, eu acho que eu vi. Você tá achando que eu sou o quê, par. Eu não sei, mas eu vi você pegando aqui. Você não agachou aqui? Tem aqui, ó. Posição de cagar aqui até pra pegar. Eu tava passando aqui, cê me chamou, mano. É, vamos ver no seu bolso aí. Tô louco, mano. Só tem meu celular aqui no radinho, mano. É, e no outro, e no outro aí. Tem nada aqui, mano. E aqui, e aqui? Tem nada, mano. Certeza? Qual foi? Ó, como que não tem, rapaz? Eu vi você pegando. Tô louco, mano. Não peguei nada não, tio. Poxa, vão ser honestos, né? Você tá me tirando, mano. Você viu o dinheiro cair no meu bolso aqui, você não vai devolver. Não, não vê esse papinho furado, não. Eu vim aqui, ó. Soltei o dinheiro aqui só pra ver de qual que é. Pode devolver, vai. Vai, vai devolver. Devolver dinheiro, mano. Tem nada, tio. Devolve, devolve. Tem nada não, tio. Qual foi, mano? Devolve, porque, ó, tem uma câmera aqui, ó. Peguei boa nenhuma não, mano. A câmerazinha tá gravando ali. E eu vou levar pra polícia. Que gravando, mano? Você pegou o dinheiro aqui na minha frente. Você tá me tirando? Você nem tem fita aí pra me gravar, mano. Aqui a câmera aqui, ó, no capacete aqui, ó. Qual foi? Aí, ó. Pega essa bosta aqui, então, ó. Tomar no seu... Ai, ó, ladrãozinho. Aí. Tá vendo, rapaziada, o jeito que é, mano? Tem gente que não é honesta, não, filho. Tem gente, mano, que não tá nem aí. Tem gente que vai, vai pegar o dinheiro, vai embora, vai zoar o negócio todo e não vai te ajudar, tá ligado, mano? Tem gente humilde, tem gente desonesta, tem gente honesta, tem de tudo, tá ligado? E pra isso, eu vou continuar aqui nesse teste. Quero a ajuda de vocês aí no laicão, hein, mano? Conto com a ajuda de vocês. E também deixa aqui nos comentários o que vocês acham que a gente pode estar fazendo, porque eu vou estar lendo nos comentários e vou estar fazendo todos. Também, não esquece de se inscrever aí, porque vocês se inscreveram, eu sei que vocês gostaram do teste de honestidade e eu trago muito mais aqui no canal, beleza? Rapaziada, eu só lembro, tem gente honesta, tem gente desonesta. Tá vindo um cara que a gente vai descobrir. Ô, 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 ô irmão, irmão, vim aqui, rapidinho, rapidinho. Por favor. Viu? Eu tava aqui arrumando pneu da moto aqui e tinha um dinheiro, cara, no meu bolso. Cara, não vi, velho. você não viu nenhum dinheiro aqui porque eu tava aqui agora cara o vídeo tá meio murcho sabe e nós caiu dinheiro aqui que tava no meu bolso bem aqui velho você não viu nada não não pera aí eu acho que você viu sim porque eu vi você agachando aqui eu vi você agachando aqui bem aqui assim aqui ó desse lugar aqui ó não pera aí o que que tem no seu bolso e no outro bolso meu celular você enfiou aonde o dinheiro porque eu vi você pegando eu vi você pegando não vem não ó papapaparada não vem que você me quer não vi você pegando entendeu só devolve o dinheiro vai devolve o dinheiro devolve dinheiro tá com você eu vi você pegando tá com você devolve não tem nada para te dar velho não é nada para me dar é para me devolver entendeu devolve meu dinheiro ó ó tá gravando aqui ó tá vendo aqui a câmera aí ó se não quiser devolver você sabe eu tô te gravando não quero saber eu tenho permissão para levar lá na polícia para pegar o dinheiro de volta você devolve é aí não tá aí certeza que não tá aí tá gravado ali tá gravando você vai pular você vai pular tô falando aí ó desonesto para caramba né você acha que vai para frente desse jeito você não vai não hein esse jeito você não vai para frente não tá aí rapaziada você está vendo mano negro desonesto mano pega o dinheiro tá ligado não tá nem aí não tá nem aí tá ligado não tá nem aí mano você tem dinheiro ou não tá ligado simplesmente encontra o dinheiro na rua o cidadão ali e enfia no bolso dele e se você falar ainda que pegou ainda achar ruim você tá errado você vai sair como errado você tá entendendo o jeito que é as coisas tá entendendo né tá entendendo por isso que eu falo mano esse vídeo tem que ter muito like e vocês tem que se inscrever aqui no canal vou esperar aqui agora nesse vai passar mais alguém mano tá um sol que tá um calor mas tá valendo a pena vocês viram que a gente encontrou uma pessoa honesta isso é muito bom saber que tem pessoas honestas nesse mundo então vamos continuar aqui nosso teste de honestidade rapaziada tá vindo eu acho que não é meu esse dinheiro não hein eu acho que é seu porque caiu do seu bolso certeza absoluta mas eu acredito que seja seu eu acho que é o meu dinheiro mesmo não é meu não é seu não não acredito quase perdi é nossa obrigado hein nossa obrigado mesmo caramba seu honesto em mike meu nome é mike tá difícil achar uma pessoa honesta hoje aqui né porque geralmente o pessoal pega dinheiro e vai embora né pessoal pega essa moto é minha você gosta de moto assim essa é uma xj6 já tá fez aqui para você ver ele aqui ó legal né frente dela eu vou ter um barulhão bonita né legal mas brigado em você muito merece ter um abraço muito honesto ó ó pra 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 não falar aqui que eu sou ruim não não você faz não leva pra sair qualquer dia você vai sair a não sei pô pode ser só que eu tô sem meu telefone aqui eu anoto no meu tô sem meu telefone aqui aqui deixa eu anotar pra você é isso mesmo você não não tá tudo certo então aí aí mas meu e que não é que tipo assim que tava fazendo um testezinho sabe ver se o pessoal é honesto se você quiser eu te dou 50 reais porque meu não é qualquer hora que não encontra pessoa honesta mas se você não quiser anotar seu telefone não anota aqui aqui ó ó tá anotado nossa mas aí ó obrigado mesmo que deus deus vai te abençoar vai trazer muita coisa boa para você hein e não vai dar uma você não quer ir agora vamos se você quiser você topa e agora topo e agora não beleza nem combinar o que você gosta de fazer eu tô indo no shopping na verdade no shopping vou te levar lá pode ser então então tá então você não vai correr muito ah olha eu sou bem tranquilo viu bem tranquilo assim sabe as vezes né uma esticadinha assim ó com o capacete aí ó vamos nessa né quantos anos você tem eu tenho 20 20 então aqui nós não é tão a minha mês compensando velha exatamente e aí o shopping para o shopping moleque Vamos fazer o seguinte Eu não vou ficar gravando muito Senão ela vai assustar aqui Mas já eu volto aí com vocês Nunca tô aí mesmo, né? Então vamos Aí sim, rapaziada Aí deu bom Aí deu bom, hein Vamos ver se... Oi? O que? Se eu vou ficar lá com você? Ah, não sei, acho que eu posso ficar? Posso? Não Que vamos Mano, já volto Que eu vou conversar com ela Porque só o XJ aqui não deixou falar Bom, rapaziada Enfim, em casa XJ aqui, ó Aqui no jeito Com nós de novo E, mano, como tem gente desonesta, hein, velho Como tem gente desonesta Porém, como tem gente honesta E como tem gente simpática nesse mundo, né? Vocês viram aquela menina, gente? Que amor de pessoa Mano, aconteceu que eu levei Era lá no shopping, né? Tá ligado? Só que acabou que eu preferi não entrar lá pra dentro Que eu tenho algumas outras coisas pra fazer Então, não sei, mano Vamos ver aí se eu combino de sair com a ruiva ali De repente, né? Quem sabe? Não sei se vai valer a pena Não sei se compensa Mas se rolar, rolou Se não rolar também, mano Eu continuo rolando Porque eu sou gordo E gordo é foda Bom, gente Deixa o like aí no vídeo Se vocês gostaram do teste de honestidade Quem quiser mais Deixa nos comentários aqui A metinha é de 100 mil likes E eu conto com a ajuda de vocês Então, vamos arrebentar com tudo, hein? Não esquece de me seguir lá no Instagram Que é Mike Moraes Eu ando publicando muita coisa por lá Então é muito bom pra você ficar antenado aí No que que eu tô postando E por hoje é só Eu vou indo nessa Muito obrigado todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu e fui!